Fala minha gente, beleza pura? Esse é Ruin World, um jogo de sobrevivência, de base building, de estratégia, de vários outros gêneros misturados e a história é que nós sofremos um naufrágio, se assim a gente pode chamar, um acidente aqui perto desse planeta desse planeta que se chama Ruin World e o objetivo nosso é fugir desse planeta, sair dele, fazer uma nave de novo fazer uma nave e fazer com que nossos amiguinhos voltem para a sua terra natal, o seu planeta natal então a gente vai ter que construir uma nave, esse é o nosso objetivo primário, nosso objetivo último, vamos dizer assim ok, bom, então vamos lá galera, vamos atacar, eu já criei alguns mundos, bom, vamos criar outro só para vocês terem uma ideia de como é que é, né, tá pequeno, tá bom, vamos fazer assim mesmo, o jogo pequeno vamos dar um sorteio aqui, ok, a gente gera bom, tá aí ó, bastante água, eu tava afim de fazer, bom, tá bom, né, tá bom como planeta, ok, serviço, eu tava afim de fazer uma colônia Cassandra Classic, Rogue, Rogue seria um meio equilibrado assim, um ponto intermediário, né, nem fácil, nem difícil isso, e Cassandra Classic é a contadora de história, é ela que, ela também não é fácil nem difícil, ela é o meio, né, vamos lá, vamos começar no meio na situação intermediária, ok aqui, Scat Borealis, vamos escolher nosso último planeta que nós criamos, certo tá certo, essa aqui é vegetação bioma aqui ó, Floresta Boreal, hum, eu queria fazer ou na Floresta Boreal ou na Tundra mas eu queria que ela fosse um pouco chuvosa, essa aqui tá legal ó, Maio ou Agosto, legal, 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 legal tá bom, tá bom, como tamanho, eu acho ok, vamos lá galera, vamos atacar partiu, ah, agora a gente tem que escolher, é claro, os nossos colonos esse aqui já, já de cara, ele é lazy, né ele trabalha devagar, ele é preguiçoso, né mas ele também já é muito ruim em medicina e muito ruim em cozinha, bom, vamos ver os outros esse aqui é uma desgraça, não faz nada, né porque ele é um cantor só é um contador de história, vamos dizer assim otimista e tal, hit lover ainda gosta de morar no calor, não, esse não seria um cara ideal vamos dar uma rodada aqui, né, aqui a gente pode sortear um outro esse aqui é médico, já que esse não faz medicina, esse já compensa ele é incapaz de scary, né, ele é incapaz de dar tiro, eu acho ele é incapaz de nos defender, defender a nossa colônia esse cara defende bem, né, a gente pode ficar tranquilo com relação a isso John Butcher Unstabbed Butcher caramba, o cara é meio malucão, hein ele é tolerante pro calor também bom, ele também não é muito indicado não ele é fazendeiro esse cara química é o interesse tem o interesse na química, ele se diverte consumindo ah, é consome more of them more likely to go bom, eu acho que ele é um pouco drogado esse cara esse outro aqui inventor, né, research nem é muito psicopata não, psicopata não psicopata não vai dar aí não, vamos trocar será que a gente leva o Butcher também? o Butcher também eu tô afim de levar não esse aqui é incapaz de violência, incapaz de cozinhar bom, incapaz de intelectual, incapaz de arte ó, tá, tá é, esse aqui tá meio brabo mesmo faz research incapaz de plantar tá difícil incapaz de assustar esse bom, esse aqui é um cozinheiro social craft bom, tá psicologicamente sensível hum tá complicado, hein é, esse aqui é incapaz de nada ele faz tudo bom tá vou ficar com esse o John Butcher a gente vai trocar também ele constrói rápido ele briga bem, né corpo a corpo ele ele trata bem dos animais também ele minera tá bom, vamos pegar ele então vamos com esses com esses caras esse aqui é cientista vamos ver se a gente tem médico tem? ele é médico também né, vamos pegar ele é cientista da marinha vamos lá vamos atacar vai ser essa galera aí então tá aí galera os três acordaram na não sei o que não sei o que lá no na na cápsula né de cripto sleep criptogenia né sarcófago e tal eles estavam lá e a viagem deles terminou bruscamente e tal bom tá aí tá aí eles pousaram no nosso planeta no planeta ringworld pronto estão aqui os nossos amigos John Butcher nab cientista e Danose o cirurgião e aqui está Mojo o nosso husky é um husky siberiano ótimo veio bem a calhar poderia ser outra raça hein poderia ser outra raça de cachorro mas é husky siberiano perfeito vamos imediatamente botar ele pra ser treinado obediência release salvamento e e Raul esse animal ainda pode é Raul bom Raul seria animal de carga né bom tá bom vamos lá vamos fazer tudo isso ok é então galera esse aqui é o nosso território eu acho que vamos fazer a nossa base aqui nesse mil lex ou a gente pode também pegar essa estrutura aqui que já está pronta certo seria uma boa opção essa estrutura também já está pronta a gente é tomar posse dessas paradinhas essa aqui também está pronta vamos vamos ficar com essa aqui eu estou procurando também os solos ricos né bom isso aí a gente vai ver depois aqui é solo rico não não bom eu acho que é dirty né temos solo rico temos temos aqui aqui é aqui solo rico é aqui aqui é dirty sujo né poeira que ele quer dizer eu acho barro né que a gente chama terra aqui tem solo rico tem também então galera é importante a gente analisar o nosso primeiro o nosso lugar de saída né deixa eu ver aqui também aqui tem uma estrutura né uma ruína que chama que se chama aqui tem outra ruína também mas aqui deve ter coisa dentro talvez talvez cápsulas criptogênicas não sei não sei a gente vai ver é aqui aqui grave alta tá legal então isso aí importa o solo é muito importante pra pra agricultura é claro né aqui que é solo rico e aqui é isso logo embaixo da gente aqui a gente tem um solo rico que vai até aqui assim rich soil deixa eu ver aqui é vai até aqui assim legal perfeito show de bola então galera acho que eu vou fazer por aqui mesmo a gente pode estender essa paradinha aqui não sei não sei mas de cara a gente vai ter um abrigo aqui eu acho vamos lá vamos tentar fazer isso vamos tentar fazer isso então o primeiro passo é dar um claim aqui nessa área vamos dizer que essa área é nossa ok claim aqui ó já foi então a gente pode fazer qualquer mudança aqui né independente de qualquer coisa ótimo agora a gente pode fazer também uma stockpile ou seja uma pilha né de lugar pra gente estocar nossas mercadorias vamos fazer logo uma aqui assim provisória né beleza o quarto nosso vai ser aqui tá começou não não começou o negócio é o seguinte a gente tem que ver as armas quem vai atirar e quem não vai vamos ver aqui o caractere esse cara ele gosta de brigar corpo a corpo vamos dar a faca logo pra ele equipe John Butcher o Butcher vai ficar com a faca é claro esse aqui ele atira um pouquinho de nada e ela atira um pouquinho de nada nós estamos feio na situação é muito feio muito feio equipe com rifle de sobrevivência essa vai ser equipada com a pistola é vai ser difícil não vai ser fácil aqui esse esquilito o que a gente pode fazer com ele a gente pode educar ele vamos educar ele domar ele né os nossos colonos eles tem as tarefas aqui né as prioridades grow vamos botar isso aqui pra crescer grow é crescer plantas falando em crescer plantas vamos fazer logo a nossa plantação o solo rico é aqui ok vai ser um pouco longe da nossa casa mas é a vida é a vida é a vida não temos muita escolha é vai ser aqui então vai ser aqui galera vai ser aqui que a gente vai fazer uma plantação tá um pouco longe pra plantar né é mas compensa fazer no solo rico né uma plantação vamos fazer aqui então a gente vem aqui vamos dar play é order zone grow aqui vamos fazer um grow aqui tá e aqui a gente vai deixar batata mesmo e a gente faz outro grow aqui do lado outra plantação muito bem nessa plantação agora a gente coloca é não não potato mas a gente coloca cherry 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 que é o medicamento desse planeta né uma planta medicinal vamos assim dizer vamos designar que os nossos amigos podem pegar aqui ótimo isso perfeito show de bola é o metal também legal então galera já que a gente definiu isso aqui como sendo a nossa base vamos sem perder tempo fazer uma estrutura aqui né deixa eu ver aqui 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 assim aqui a gente fecha certo e aqui a gente faz uma porta de madeira também muito bem perfeito show de bola tá bonito então a galera tá trabalhando aqui já na nossa na nossa área de crescimento de plantas né na nossa plantação aqui tem um coelhinho também olha que legal vamos 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 como é como é que adestrar o coelhito vamos adestrar o coelhinho adestra ele também deixa eu ver peraí rapidinho tem que ser um macho e uma fêmea seria melhor se fosse um macho e uma fêmea esse aqui é macho e esse aqui é macho também ah deixa depois a gente acha uma fêmea isso aqui é o que fêmea esquilo o cara que tá treinando vai ficar isso aqui é o que macho tá então vamos fazer um macho e uma fêmea pronto fazer uma criação de animais maneira certo ok perfeito quem tá construindo John Butcher John Butcher tá carregando tá a galera tá plantando plantar também é importante tá vamos dar um play mais forte pra gente adiantar a situation show de bola beleza pura então John tá construindo certo John construiu John Butcher muito bem agora a gente faz o seguinte vamos colocar structure furniture vamos colocar umas camas aqui pra galera dormir né roda aqui tá bem apertadinho nosso nosso e nosso husky também vai dormir aqui como é que chama nosso husky é opa é mojo não peraí animal spot ok mojo mojo que se chama nosso husky ele tem sete anos é vamos dar uma olhada nele Ele resiste até Menos 50 É fantástico o Husky, né Então ele pode morar fora, galera Ele pode morar fora da nossa casa Pelo menos no 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 verão, durante o verão Ele pode morar fora, ele é um Husky Se fosse outra raça Tem outras raças no jogo, certo Se fosse outra raça Já não aguentaria Mas como ele é Husky, vamos botar ele aqui Certo Perfeito Então tá rolando aí, bom, vamos um pouquinho mais calmo Tá bem rápido A galera já tem cama Pra dormir, já tem um quarto, né O que a gente tem que se preocupar agora Com eletricidade Vou fazer Aqui Power Vou fazer uma energia solar Não, vou fazer uma Uma turbina de vento aqui Será? Deixa eu ver aqui Será que é jogo? Aqui assim Hum Bom, tô pensando Tô pensando Será que é jogo? É Vamos fazer energia solar primeiro Aqui assim Perto da nossa base Ok E vamos Vamos fazer também Vamos fazer também Mas depois Vamos fazer depois É Vamos dar play Pra eles irem fazendo Power A gente pode fazer também Já a fiação aqui Ó Esquema Junta pra cá Né Pronto Já coloca uma fiação Nas paredes Legal Então a gente tem uma plantação Que já foi feita A plantação de Opa O esquilinho tá dormindo É Que maneiro É Que legal Então Os animais Ó Que legal A gente pode Designar as áreas deles Que eles ficam Área de animal 1 Área de animal 2 É Só que a gente pode pegar também Ótimo É a madeira, né Legal, legal, legal Show de bola Esse ferro aqui também a gente pode pegar Então tá de noite Tá todo mundo dormindo Nossos animais estão dormindo Nossos Colonos estão dormindo também E vamos dar play Show Tá bonito A colônia tá tomando forma Devagarinho Esse quartinho tá uma merdinha, né Mas a gente vai melhorar A gente vai melhorar A gente tinha que construir mais paredes Né Isso aqui se transformar num quarto Um quarto só Talvez pra dentro dessa montanha Que bom Essa montanha a gente vai minerar Pra construir Pra ter ferro Ah, gente Precisa de bateria já No caso Bom Então vamos fazer Vamos tentar melhorar Essa nossa A nossa base Vamos fazer parede de madeira Eu acho que a gente tem muita madeira disponível No nosso Em volta da nossa Da nossa Da nossa casa Então vamos aproveitar essa situação Será que a gente faz assim? Não gostei disso não Peraí, 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 peraí Peraí Cancel Cancel Isso, não gostei assim não Vamos fazer de novo Estruturas de madeira Wooden wall Wooden Madeira Isso A gente faça por aqui Pronto Legal Então a gente faz Uma porta aqui Estrutura Porta Aqui Legal Show Nossos colonos estão trabalhando Ela tá trazendo os materiais aqui Pra nossa pilha A gente tem que produzir comida A gente tem que caçar Vamos designar uma área de animal Deixa eu ver Bom, isso a gente pode fazer no próximo episódio Não precisa se preocupar Muita coisa com isso não Agora Mas a gente também poderia Domar um macho e uma fêmea De búfalo também Seria legal Vamos fazer isso Vamos ver quem tá domando aqui No caso Reparar Grow, mine, plant Animal, animal, animal Quem cuida de animais Construction hunt Handling É aqui É aqui Então a gente só tem um Que é o John Butcher Que cuida dos animais Certo Tá Vamos fazer Oito anos Um novinho Macho de quatro anos Tá Esse E uma fêmea novinha Fêmea É Macho Fêmea Cinco anos Tá bom Mais outra fêmea Mais outra fêmea Esse tem nove anos Tá muito velhinha Talvez Macho Fêmea Vai Pronto Então O nosso amigo Butcher Vai ter trabalho aí Agora Pra domar Nossos animais A gente vai fazer Uma criação de animais Eu espero De repente Né Esse coelhinho Vai ser domado Não sei Não sei como é que nosso amigo Butcher Tá se virando Vamos acompanhar isso de perto Uma hora ou outra A gente vai ter que caçar também Galera Né Uma hora ou outra A gente vai ter que caçar Aqui tem comida Tô dando uma olhada Nos arredores Pra gente Pra ver se a gente Pode se aproveitar De alguma oportunidade Aqui tem comida Também dando mole Aqui tem um morto Né Ah Ok Então vamos pegar Ah não É comida Não é morto Não Ok Comida Ótimo Perfeito Deixa eu ver se eles fizeram A nossa A nossa Opa Fizeram Legal Legal Então a gente já pode botar Bateria Peraí Vamos fazer o seguinte É Pausa Estrutura Decoração Aqui Mobília Né Cancela Como é que cancela Essa desgama Desconstruction Aqui 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 Ótimo Vamos fazer Vamos fazer cama De uma vez Né Vamos fazer cama Vamos fazer três camas Vamos fazer assim Uma Duas Três Pronto Tá aí Três camas Certo Agora É Vamos fazer bateria Power Bateria Pra gente manter A nossa colônia Funcionando Ok É Bateria Aqui Mais uma Aqui Tudo isso aqui Tá improvisado A gente vai mudar isso Né Vamos organizar isso Com calma É Espero a sugestão De vocês aí também As sugestões De vocês Vamos cortar Essas plantas Isso aqui Isso aqui Shopwood Ok Cortar essa madeira Nada de madeira Dentro de casa Essas plantações Aqui não vai durar Muito tempo A gente vai ter que É Vai durar sim Até que vai durar A gente poderia também Fazer uma área Coberta aqui Né E Trabalhar com Vou dar play Trabalhar com Uma plantação Com uma plantação Indoor Porque Mais cedo ou mais tarde Vai complicar Essa situação aqui Vai fazer frio Nessa situação Situação não Nesse nosso Local Nesse nosso Planetita Né E Porque a gente Tá na Tundra E vai fazer frio Vai fazer frio mesmo No inverno A gente tá no mês De junho Né No inverno Vai ficar muito frio Bom galera Eu vou ficar por aqui E vou esperar O feedback de vocês Né É Eu tô gostando Esse jogo é muito maneiro Muito legal É Vamos fazer uma série Vai depender de vocês Valeu galera Um beijo Um abraço E até a próxima Fui